I'm coming home E aí clã, sejam bem-vindos a mais um vídeo Mano, hoje eu quero trazer aqui pra vocês a reação dos jogadores ao saberem que foram convocados Cara, tem jogador que ficou sabendo junto com todo o elenco do seu time Tem outros que ficaram sabendo junto com a sua família Mano, é muito da hora, véi Agora sem mais delongas, vamos ver a reação dos jogadores e até dar um pouco de risada que alguns são engraçados Defensores Danilo, Manchester City, Geronel Grêmio Agradecer a todo mundo aí A entrega de cada um Ação mesmo A situação que a gente já passou de novo Vocês aí vão também dar uma boa ação, fazem parte E eu vou ser veramente grato por vocês e a gente proporcionar isso aí Boa tarde Respaldado, seguro e com uma expectativa muito grande Tal qual uma série de vocês, mas vamos direto Goleiro, Zalisson, Roma Cássio Oh! O 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 Se inscreva no canal. Mirada, interveniu lá. Fagner. 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 Então se você gostou do vídeo deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com os seus amigos e cara acompanha o canal. Vou fazer muito mais vídeos assim, desafio de futebol, outros vídeos relacionados a outras coisas e não só o futebol em si. E eu tenho certeza que você vai gostar mano. Então até o próximo vídeo e é nóis! Fagner. 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 Obrigado.